E aí pessoal, vou com você na área, fechando aqui a Q10, da provinha da minha filhota. O grau do monônimo, tal, 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 é? Bom, quando ele está fingindo o grau de monônimo, é porque a gente saiba que o monônimo, ele tem o coeficiente com o médio e a parte literal. Esse aqui é a parte literal, a parte literal é a parte das letras, ok? Então, para achar o grau de monônimo, o grau de monônimo, basta que eu some os expoentes das letras, ok? Então, esse monônimo ali, ele é 8, 10, 13, ou seja, ele é o décimo terceiro grau. Ah, repetindo, tem que somar os expoentes das letras? Sim, você soma os expoentes das letras. Então, esse monônimo aqui, 8, 10, 13, décimo terceiro grau. Um forte abraço e até a próxima!